A Câmara de Vereadores, a sessão extraordinária, somente um projeto na pauta de votação, que autoriza o Executivo a abrir crédito especial no valor de 5 milhões de reais. Abre a sessão e preside o vereador Enio Huar. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Sobre a benção e proteção de Deus, na defesa da liberdade e da igualdade da justiça, declaramos aberta a presente sessão. Convidamos o vereador Laurindo César para que faça a leitura de um trecho bíblico. Salmos 129, 130. São admiráveis as vossas prescrições, por isso minha alma as observa. Vossas palavras são uma verdadeira luz que dá sabedoria aos simples. Amém. Amém. Sessão extraordinária. Temos apenas um projeto na tarde de hoje, nessa sessão. Convido o senhor secretário que faça a leitura da ata anterior. É a ata 69, a qual teve aprovado em segunda discussão e votação e simples, com 8 votos e 2 ausências, o projeto de lei 01-2013. Foi aprovado em segunda discussão e votação, votação nominal com 9 votos e 2 ausências, ou 133-2015. Aprovado em primeira discussão e votação nominal com 9 votos e 2 ausências, o projeto de lei 144-2015. Deu entrada o seguinte projeto, o 166-2015 e o 171-2015. Assim foi a sessão, presidente. Está em discussão a ata e não havendo discussão, nós colocamos em votação. A votação é simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata anterior por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Rafael Cantu e também do vereador Clóvis Gresley. Temos a leitura, senhor secretário, do edital de convocação. É o edital número 9, de 17 de setembro. O presidente da Câmara, aqui de Pato Branco, abaixo-assinado, nos distribuições legais regimentais, convoca todos os vereadores para a sessão extraordinária, conforme estabelecem os artigos 99 e 100 do Regimento Interno das Casas da Leis, que será realizado no dia 18 de setembro de 2015, com início às 13 horas e 18 minutos, para apreciar o projeto de lei 164-2015, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial no exercício 2015, no valor de 5 milhões de reais. Pato Branco, 17 de setembro de 2015, assina o vereador Henrique da Presidente da Câmara. Portanto, a sessão é extraordinária. Nós vamos, imediatamente, a nossa ordem do dia de hoje, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da súmula do projeto 164. Portanto, é o projeto 164, que estava em regime de urgência, convocação de sessões extraordinárias, e ele é um crédito especial de 5 milhões de reais. Projeto 164 tem a relatoria da Comissão de Orçamento e Finanças, e o relator é o vereador Gilson Feitosa. Presidente, o presente projeto de lei, como já foi dito, é a abertura de um crédito especial no exercício do orçamento de 2015, o valor de 5 milhões, na Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, com a finalidade de pavimentação asfáltica das vias urbanas e interligação de nossos bairros. Nós, essa Casa de Leis, já também autorizou o Executivo a contrair esse empréstimo de 5 milhões, e agora está pedindo autorização junto a essa Casa de Leis para esse crédito especial. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou e viu que se encontra dentro das normas legais concernente à matéria e emitiu o parecer favorável, acompanhado de todos os membros da Comissão, Presidente. Está em discussão o projeto 164-2015. Senhor Presidente. Com a palavra o vereador, líder do governo, Claudemir Zanco. Obrigado, Senhor Presidente. A gente quer agradecer o parecer da Comissão de Orçamentos, que foi prestativa e ágil, não criou dúvidas no parecer, para não atrasar. Nós temos uma possibilidade de conseguir esse recurso e o prazo é até dia 12 de outubro. Então, nós temos que estar com toda a documentação no governo do Estado, na Fomento do Paraná e também no Tesouro Nacional. Então, a Casa primeiro aprovou a possibilidade do município contrair o empréstimo e agora está criando no orçamento um espaço para receber o recurso. Então, a Câmara está dando uma resposta rápida. Não quer dizer que a gente vai conseguir o recurso. Como foi no BRDE, que não tinha recurso, não tinha recurso, estamos indo para Fomento do Paraná, graças ao governo do Estado. E se sair esse recurso, serão 6 milhões a fundo perdido e mais 5 milhões em financiamento que o município deverá pagar nas parcelas que estão detalhadas dentro do projeto. Mas a gente agradece à Câmara pela agilidade, para já na quarta-feira já estar publicado isso, e já subir para o governo do Estado, para que até o dia 12 de outubro esteja lá toda a documentação, tudo que é necessário por parte do município, e vamos torcer que o governo do Estado dê esse aporte para o município. Mais esse, mais esse. E a gente só tem a agradecer. Dos governadores que até então estiveram lá à frente do Estado do Paraná, o governador com certeza que mais ajudou o município de Pato Branco é o governador Beto Riche. Nós temos que agradecer. Que fez em janeiro um pacotaço, foi muito criticado, foi alvo de acusações, mas que hoje o Paraná começa a reconhecer a importância desta ação do governador. Não tivemos nenhum professor com o seu salário atrasado, não tivemos nenhum aposentado deixando de receber o seu salário, está em dia o Estado do Paraná. Coisa que o governo federal está tentando e está com dificuldade de fazer. Então o governo do Estado foi ágil, teve essa visão tributária futura antecedendo todos os estados do Brasil, e hoje é a possibilidade, então, quem sabe de dar esse aporte ao município de Pato Branco, graças a essa articulação política do governador Beto Riche. Então, e, é claro, nós temos hoje esse aval de ter lá o Guto Silva, representando a cidade de Pato Branco, e o próprio Agostinho Zucchi, nosso prefeito, com porta aberta. E o que ele está solicitando lá é ordem no governo do Estado, deveremos fechar o ano com quase 100 milhões de investimentos no município de Pato Branco. Então, nós só temos que agradecer ao governo do Estado e vamos torcer que mais este pedido seja atendido pelo governo do Estado, senhor presidente. Continua a discussão o projeto 164. E não havendo mais discussão, a votação é simples. Nós colocamos em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Portanto, aprovado em primeira discussão e votação o projeto 164 de 2015, por todos os senhores vereadores, com ausência do vereador Clóvis Gressley e também do vereador Rafael Cantu. Ainda em tempo, quero fazer um agradecimento também pela compreensão da Comissão de Orçamento e Finanças e também pela contabilidade da Casa, que rapidamente receberam o projeto e deram o parecer para que hoje nós pudéssemos, hoje está aqui fazendo essa votação tão importante para Pato Branco. Agradecer ao presidente da Comissão, Gilson Feitosa, também o vereador Rafael Cantu e também o vereador Guilherme Silvério, que fazem parte dessa Comissão de Orçamento e Finanças da Casa. E agradecer aos vereadores, que em sessão extraordinária também compareceram para que a gente pudesse fazer esse debate e também votar esse projeto 164 de 2015. Sobre a benção e proteção de Deus, a defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declaramos encerrada a presente sessão. E o projeto que autoriza, portanto, a abertura de crédito volta na próxima sessão, ou seja, na segunda-feira. Lembrando que no próximo dia 29, acontece aqui no plenário do Legislativo, a partir das 18h30, a audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2015. Para você, boa tarde. Obrigada. Obrigada.